Bem me lembro de tentar compor uma poesia Ainda me lembro de minha mãe e hoje quem diria Bem me lembro do compasso do qual hoje eu me desfaço Ainda me lembro da garina A e daquela braça Se bem me lembro ensinaram-me a nunca pisar os olhos Estender a mão e sempre para abençoar A ajudar sem preconceito e ter um grande amor no peito Deste jeito se vai longe, papo dizia Como me lembro de todas as noites mal dormidas Para compor uma canção que muda um dia a minha vida Pois essa estrada é uma avenida, é como um beco sem saída Ai como lembro dos velhos tempos de Canoco Ai como lembro de todas as noites mal dormidas Para compor uma canção que muda minha vida Pois essa estrada é uma avenida, é como um beco sem saída Ai como lembro dos velhos tempos de Canoco De calor Ai 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 Oh no guinduído oito dos na velocidade e acum Nos apetites do orvalho, logo logo de manhã, a caminho das barrocas Vou quebrar lembranças do meu quarto humilde na Sanzang E além de mim, eu lembro a Siza Zotofo e Alenque Vou quebrar lembranças do meu quarto humilde na Siza Zotofo e Alenque Vou quebrar lembranças do meu quarto humilde na Siza Zotofo e Alenque